Olá, comunidade do La Salle Águas Claras. Eu sou Iris Borges, sou escritora de livros para crianças com 30 obras publicadas. Também sou contadora de histórias e estou sentindo muita falta das crianças nesse momento em que a gente está em quarentena. Eu vim aqui hoje para contar uma história em homenagem a todas as mães dessa comunidade. Você leva pão de queijo para casa hoje, mamãe? Uma história de Iris Borges, que sou eu, ilustrada por Jefferson Galdino, da editora Franco. O apartamento é grande e ventilado. O quarto da mãe é o lugar preferido do Lick para brincar com seus carrinhos. São dezenas de carrinhos pequeninos. A colcha branca com azul da mamãe tem um desenho que parece uma moldura. Nela, Lick imagina uma estrada que dá a volta em toda a cama grandona. É um cenário perfeito para ele brincar de viagem. Ficava horas ali, em silêncio, movimentando os carrinhos um a um. Sua segunda brincadeira predileta eram os bonecos. Também passava horas pondo os bonecos para conversar, trabalhar, lutar. Splash! Pou! E a terceira? A bola, claro. Lick ainda nem sabia andar e já chutava a bola. Ficava de pé, chutava, caía, ria, ria muito. Lick foi adotado quando tinha apenas três dias. Sua mãe andava preocupada. Agora, Lick já estava com quase três anos e ela nunca encontrava um jeito de contar para ele sobre a adoção. Temia que alguém contasse primeiro e ele se chateasse. Procurou sua amiga Soraya para dividir aquela preocupação com ela. A amiga riu e falou, puxa vida, você é uma contadora de histórias? Conte histórias para ele, que vocês vão acabar entrando no assunto por um caminho bonito. Que ideia boa achou a mãe. Ela começou então naquela mesma noite. Foi para o quarto do Lick, deitou-se abraçada a ele e disse, hoje vou contar para você uma história diferente. Eba! Ele falou alegre e ela começou. Era uma vez um casal de girafas que não tinha filhos e queria muito uma girafinha para amar. Um dia, andando pela floresta, Léo e Bia, assim eles se chamavam, encontraram Dona Berta, uma girafa muito alta e muito velha, com uma girafinha serelepe. Começaram a conversar e Dona Berta disse que gostaria de descobrir alguém para cuidar da sua pequena. Ela estava muito velha e tinha medo de morrer antes de ver sua neta acolhida por uma família. Que sorte grande, exclamou Bia. Podemos cuidar dela com carinho. Assim, a senhora ficará tranquila. Léo e Bia levaram a girafa bebê para casa e ficaram muito felizes, pois agora tinham uma filhota para amar. Lick ficou com o olhar distante e sereno e dormiu. No outro dia, ele pediu. Mamãe, agora conta a história dos hipopótamos que não podiam ter um hipopótamozinho. E ela contou. Na noite seguinte, foi sobre uma família de corujas. Houve ainda a história de uma onça viúva que voltou a viver com a sua mãe. Elas queriam muito um filhote para amar e acabaram encontrando uma leuazinha sem família. Que interessante acharam elas. Seus corações bateram acelerados. Tum, tum, tum. Foram muitas noites e muitos bichos diferentes que sempre desejavam filhos para amar. Um dia, a mãe do Lick foi buscada na escola que tinha o lindo nome de reino encantado. Então, passaram na toca da mata para comprar algo bem gostoso para o lanche da noite. Quando entraram, de mãos dadas, ainda na porta, Lick disse. Mamãe, eu não nasci da sua barriga, não foi? A mãe ficou com as pernas bambas. Encontrou uma cadeira antiga e bela e se sentou com o Lick no colo, abraçada a ele. Não, filho. Ficou calada sem saber se falava mais alguma coisa. Achou melhor esperar novas perguntas que não vieram. Dali a pouco, Lick começou a escorregar de seu colo e pediu. Você leva pão de queijo para casa hoje, mamãe? Quer dizer, ele estava tão preparado que nem ligou para o fato de não ter nascido da barriga da mãe. Mãe, é aquela que cria. Feliz dia das mães para todas as mães, avós, tias, aquelas que criam as suas crianças amadas. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti